Olá, seja bem-vindo ao canal Rapazinho do TI, meu nome é Leandro e neste vídeo eu irei te mostrar como criar um pendrive computável com o Windows 10, beleza? Então se você já gostou do assunto desse vídeo, deixe o seu like aí embaixo e vamos nessa! Bom, o que você vai precisar para fazer isso? Nada mais do que um pendrive de pelo menos 8GB e baixar o Windows 10 direto do site da Microsoft. Então nós vamos aqui no Google e iremos digitar o Windows 10. Perfeito! Então você vai clicar neste primeiro, a opção que aparece, é baixar a imagem de disco do Windows 10 e você vai clicar no botão baixar a ferramenta agora. Ele vai começar o download aqui embaixo e assim de concluir, você já pode clicar sobre esta ferramenta. Beleza? Já concluiu, posso clicar, ele vai carregar para mim e aí já está carregando as informações para que eu possa selecionar as opções que eu desejo, ok? Nesta tela você vai selecionar aqui, vai clicar no botão aceitar, tá? Ele vai fazer mais alguns preparativos, carregados os preparativos, nesta tela você vai clicar em criar mídia de instalação. Pode clicar em avançar e aqui você vai selecionar as informações conforme você deseja. Se vai ser uma arquitetura 64-bits, como ele identificou do meu computador, ou se você quiser trocar para 32-bits, você desmarca nessa opção aqui, muda para 32, ou se preferir ter as duas no seu pendrive, basta clicar em ambas. Beleza? Então você vai clicar em avançar e nesta tela você vai deixar marcada essa opção de unidade, flash USB. E basta clicar em avançar. Nesta tela ele vai identificar o seu pendrive, que no meu caso realmente está na partição D, como pode ver aqui, ó. Partição D é o meu pendrive, ok? Se você acha que ainda não reconheceu, você pode clicar aqui em atualizar a lista e ele vai fazer a leitura novamente. Selecionado o pendrive que você deseja usar para o seu boot, né? Você vai clicar em avançar e agora basta você aguardar ele fazer o download da mídia do Windows 10 e já a configuração no seu pendrive. É um processo que pode demorar alguns bons minutos, tudo também vai depender da sua banda larga, tá? A velocidade da sua internet. Quando concluir, você vai chegar nessa tela, basta clicar no botão concluir e já está pronto aí o seu pendrive, ok? Você já pode usá-lo para formatar o seu computador. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Vejo você nos próximos. Até a próxima, valeu, abraço!